A Bomba Branca A iluminar o meu pavilhão A reda que a São José pegou Falar e ouvir, usar a impressão É a ideia do homem pra comunicação Falar e ouvir, usar a impressão É a ideia do homem pra comunicação Falar e ouvir, usar o seu trampo E faz o corretuar Usa o fogo, um sinal de fumaça Uma forma primitiva pra se comunicar Na China antiga se inventou o papel Cientista Grambel criou o telefone O rádio a transmissão alcança E a ciência avança na invenção do homem O rádio a transmissão alcança E a ciência avança na invenção do homem A Bomba Branca vai voar Abrir as asas da emoção Levar as mensagens do amor E a iluminar o meu pavilhão A atuação na avenida E a ciência de evolução O meu carnaval é a profusão, o samba é a arte da comunicação O meu carnaval é a profusão, o samba é a arte da comunicação Quando o carteiro chega e anuncia a gata Traz a notícia de quem tem saudade do amor ficou E nela relata pra traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais, a foto e imagem Faça traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais, a foto e imagem Nem vou te lembrar pra viajar comigo na alegria A São José é um mundo da evolução Onde a comunicação mostra a vida o dia a dia Lidar e navegar no virtual Conectar com o samba e fazer meu carnaval Falar e ouvir, usar a impressão É a ideia do homem pra comunicação Falar e ouvir, usar a impressão É a ideia do homem pra comunicação E a tribo, usar o seu cantor E o fato por ter voar, usou fogo e um sinal de fumaça Uma forma primitiva pra se comunicar Falar e ouvir, usar o seu cantor 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 Viajar comigo na alegria Da Santa José no mundo da emoção Onde a comunicação mostra a vida o dia-dia Falar e navegar no virtual Conectar com o samba e fazer meu carnaval Falar e a Santa José Azul e branco são as cores do meu coração